A Câmara Municipal de São Miguel quer elevar as localidades de Peloncã e Achada Bolanha à categoria de vila. O presidente da Câmara Municipal de São Miguel anuncia obras de requalificação destas duas localidades, perspectivando assim elevar as referidas zonas à categoria de vila. A apreciação e aprovação da proposta de elevação das localidades de Peloncã e Achada Bolanha à categoria de vila estarão em debate numa das sessões da Assembleia Municipal a realizar-se. O presidente da Câmara Municipal assegura, porém, que a idilidade não perspectiva a elevação de localidades à categoria de vila apenas por decretos. O nosso objetivo é transformar Peloncã em uma vila, mas para ser vila é preciso criar condições, não é que criei vilas apenas por decreto, é que criei vilas de facto com boas acessibilidades, com boa iluminação pública, com acesso à água, com acesso a vias de comunicações. E também nos instala ali uma delegação municipal para pôr serviços municipais muito mais próximos dessa comunidade. Nos assegura uma, na fevereiro de 2022, no Taleb esse projeto de lei para a Assembleia Municipal, nos articula também com a tutela do poder local. O Taleb transforma também a Achada Bolanha em uma vila. Nos está na elaboração desse plano, de um plano detalhado para a Achada Bolanha. Nos está no processo também de regularização de todos esses terrenos lá na Bolanha, para que de facto não tenha um localidade que está crescendo, mas está crescendo de uma forma ordenada, planeada e bem organizada. Discurso de Herménio Fernandes na sequência de uma visita que efetuou as obras de melhoria de acesso às zonas de Ribeireta e de Peloncã, investimentos que, explica Herménio Fernandes, causaram alguma celeuma. Houve o seu celeuma à volta de contratação desse crédito, porque foi feito com o avalho do governo de Calverde, que aproveita também ali para não reconhece o engajamento do governo naqueles 12 investimentos estruturantes. Ali, a requalificação urbana e ambiental de Pelancão, bem como também a construção de estrada de Ribeireta. Houve o seu politização desse assunto, sobretudo na período de campanha para as legislativas, em que o próprio líder da oposição flã e flã para a imprensa, mas o governo, o conselho de Câmara vale para a Câmara tomar dinheiro, para tomar 27 mil contas na banca, para fazer campanha. Há dirigentes partidários que estão usando factos falsos, estão usando fake news, estão usando felicidades, para tentar enganar a pessoa. O presidente da Câmara Municipal de São Miguel aproveita a ocasião para, acompanhado da equipa camarária, realizar visitas às obras de melhoria nas estradas de Ribeireta e de Pelancão.